Bom, e se eu te contasse que dois jogadores conseguiram criar a imortalidade no Minecraft Survival Apenas usando Headstone E ainda por cima, foi tudo um acidente Essa é uma história que aconteceu no 2B2T O maior servidor anarquista do mundo Bem resumidamente aí, pra quem não sabe o que é um servidor anarquista É um servidor de Survival que não tem regra Ou seja, tudo é liberado E bom, antes do vídeo começar Eu queria pedir pra você não esquecer de se inscrever e ativar o sino Eu sou o Duds e bora pro vídeo O 2B2T é um servidor que existe em média há uns 10 anos E pra vocês terem uma ideia de como ele é grande Se você não tiver comprado fila de prioridade Você tem que esperar em média de 7 a 11 horas Pra conseguir logar no servidor E bom, nesses 10 anos de existência Surgiu muitos jogadores que fizeram coisas surreais Como conseguir colocar água no Nether Recriar Hogwarts perfeitamente Sim, é, a escola do Harry Potter Ou até mesmo criar um glitch pra conseguir espadas com encantamento 32.000 Mas o fato de hoje é bem recente E envolve dois jogadores e Headstone Eu vejo a Headstone como uma das coisas mais complexas do Minecraft Porque a tendência dela é sempre evoluir com o tempo, sabe? Que vai de um simples ligar uma luz Até mesmo fazer uma casa automática Tomando aqui um todinho e comendo um... E claro que isso são só pequenos exemplos da imensidão de possibilidades da Headstone E os dois jogadores que eu vou falar hoje são conhecidos como Steve Tree e Headstoner Eles são jogadores extremamente inteligentes Que decidiram usar os conhecimentos que eles tinham de Headstone Só que pro mal E assim eles começaram a desenvolver sua maior arma Uma Machine Leg E bom, pra quem não tá ligado o que é Machine Leg São construções aí que podem ser feitas de diversas formas Pode ser feito com blocos que pesam a chunk do servidor Com glitz, com hacks, bugs ou com Headstone E o intuito das Machine Legs sempre são o mesmo Lagar o servidor Mas eles não queriam só fazer uma Machine Leg comum E sim, a maior Machine Leg já feita na história do Minecraft E bom, como o 2B2T é um servidor gigantesco As pessoas costumam usar Elytras pra se movimentar pelo mapa Até que um certo dia Todas as Elytras do servidor pararam de funcionar do nada Diversos jogadores caíram e morreram de queda Então eles ficaram se perguntando o que podia ter acontecido Mas logo veio à tona Tudo isso foi resultado do protótipo da Machine Leg deles Sim, do protótipo E eles denominaram a criação de D.I.N.P Máquina de Pulso Eletromagnético E a máquina ficou tão complexa Que pro sistema inteiro de Headstone ligar Era em média 6 segundos Mas o Headstone não tava satisfeito com isso E ele decidiu que ia melhorar mais ainda a Machine Leg Ao máximo que ele pudesse Então ele entrou no mundo offline do Minecraft e começou a fazer ajustes E é, depois de mudar muita coisa e expandir mais ainda a Machine Leg Ele conseguiu chegar num resultado tão poderoso Que era possível parar o servidor por completo Mas tinha alguns problemas no meio do caminho A máquina ficou tão grande que eles iam precisar de muito recurso Muito pistão, muito slime block, muita Headstone, muita coisa mesmo Ou seja, uma pessoa sozinha não ia conseguir fazer isso Sem contar que tem punição pra quem faz Machine Leg O admin servidor Housemaster, além de destruir a sua Leg Machine Bune você da fila de prioridade do servidor Ou seja, mesmo se você comprar o passe pra furar a fila Não vai adiantar nada E pra uma construção que requer meses Toda vez que você for entrar ter que esperar horas e horas É impossível dar continuidade Então, além de tudo Esse projeto tinha que ser feito na surdina Então, com a ajuda de um grupo de construtores Juntaram os recursos necessários com métodos de dupe Basicamente é glitz pra duplicar item e tal Tem várias formas de fazer E bom, depois de muito tempo Eles conseguiram finalizar a construção Então, era a hora de testar o resultado da Machine Leg Mais poderosa já feita na história do Minecraft Quando eles ativaram a Machine Leg O servidor ficou ultramente lagado Os jogadores não conseguiam nem andar pelo servidor Mas, o que aconteceu foi o seguinte Alguns jogadores que estavam por perto da Leg Machine Quando ela foi ativada Ficaram invisíveis E além disso As suas Hitbox desapareceram E se você não sabe o que é Hitbox É basicamente o espaço em que um player consegue te bater Ou seja, como a Hitbox deles sumiram Eles se tornaram intocáveis Aqui a gente vê Em um dos players tentando bater em um dos criadores com a espada Mas ele não consegue encostar um dedo Mas bom Esse poder não durou muito tempo Pois quando o Admin House Master ficou sabendo dessa história Os jogadores foram punidos E a Machine Leg foi destruída pra sempre Além disso A Hitbox deles voltou ao normal Mas a real é que as coisas só ficaram mais confusas Eles não tinham conseguido entender o que tinha acabado de acontecer Então impressionados e não satisfeitos Eles decidiram refazer a Machine Leg novamente Porém O método de duplicar itens que eles estavam usando Foi desativado Ou seja Eles não iam conseguir os recursos Tão facilmente quanto da outra vez Mas Eles não desistiram E tinham um plano em meio Bom Dessa vez eles queriam recriar a Machine Leg E testar com dezenas de jogadores presentes Pra ver se eles também se tornavam imortais Então Eles chamaram O Clube da Luta O Clube da Luta é um grupo de jogadores Que se juntam numa arena Pra ficar saindo na porrada Mas não se esqueçam Que a primeira regra do Clube da Luta É não falar sobre o Clube da Luta Então Depois de muito tempo Eles conseguiram juntar os recursos necessários Juntar as pessoas necessárias Recriaram a Lag Machine E bom Esse grande evento Aconteceu Com dezenas de jogadores presentes Eles ligaram a Machine Leg O servidor lagou Muito Mas Nada Além disso Aconteceu Sim Eles não se tornaram imortais Como da primeira vez Não aconteceu Nada E até hoje Não se sabe o motivo Do porquê Naquele dia em especifico Eles conseguiram alcançar A imortalidade Usando o Redstone Mas um fato É que aconteceu Enfim Essa história é sensacional O vídeo de hoje Foi ideia de um inscrito Então Caso vocês também tenham ideias Comenta aí E bom Não esqueçam de se inscrever E ativar o sino E eu vejo vocês na próxima Tamo junto